Hello Eternals, aqui é a Fafa e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre O Bispo do Stephen James. Pra quem não conhece, esse é o quarto volume da série Os Arquivos Bowlers. Os três primeiros livros são O Peão, Ator e O Cavalo e já tem resenha dos três aqui no canal. Eu vou deixando todas elas linkadas aqui em cima no card pra vocês assistirem. Como eu sempre digo pra vocês, cada livro dessa série traz crimes, serial killers diferentes, mas muitas vezes tem referências de casos dos livros anteriores aqui, sem contar a vida pessoal do Patrick e denteada dele. E a gente vai ver esse desenrolar da relação dos dois a cada novo volume, por isso que eu sempre recomendo pra vocês que leiam a série em ordem pra não perder nada. Nesse quarto volume da série, nosso agente especial do FBI, o Patrick Bowlers, está em Washington e aí um crime brutal acontece. A filha de um deputado é encontrada morta em uma fundação que trabalha com pesquisas com macacos e a garota não foi simplesmente morta lá, mas brutalmente morta. Ela foi amarada enquanto os macacos atacavam o rosto dela. Então é um crime que chama muita atenção não apenas pelo fato de ser brutal, como também de envolver a família de uma pessoa pública que é um deputado. E aí claro, sempre fica aquela pergunta, por que esse deputado? Será que era alguém que tinha algo contra a família dele? Ou que está tentando mandar um recado pra ele? E claro, de início parece um crime isolado, mas começam a surgir algumas suspeitas. E aí mais corpos começam a aparecer e leva a uma série de crimes. E nos leitores já vamos vendo que envolve muito mais crimes do que o FBI imagina. E eu acho que não dá mais pra falar muito a respeito de sinopse, de história, porque eu não quero dar um spoiler do que são esses crimes pra vocês, do que realmente acontece. Mas é como eu sempre digo nas resenhas dessa série, a cada livro os crimes ficam mais brutais, é sempre cheio de mistério do início ao fim, os crimes são muito bem construídos, o autor não deixa pontas soltas, ele consegue amarar toda a história no final. E é claro, isso faz o leitor pensar muito, porque você quer fazer todas as ligações e descobrir quem é o serial killer. Então como você tá frenético pra descobrir as coisas, é claro que você lê o livro muito rápido, e apesar de ele ter essa brutalidade, isso não deixa a história pesada, porque os capítulos são curtos, o autor vai alternando as visões da história. Em um capítulo a gente acompanha o Patrick correndo contra o tempo, fazendo a investigação. No próximo capítulo a gente acompanha o serial killer escolhendo a sua vítima, ou se preparando pra matá-la, fazer alguma coisa com ela. E a gente fica muito ansioso, porque a gente quer que o Patrick chegue antes e que consiga salvar mais uma vida. Então juntando isso a nossa ansiosidade de chegar no final, é claro que o livro não se torna pesado, apesar de ser um tijolão. Você lê muito rápido. E essa é uma das qualidades que eu mais gosto nos livros do Stephen James. E como eu sempre digo, o que eu gosto muito nessa série é que em cada livro, o autor consegue trabalhar como um fator real na história. Nesse livro aqui ele decidiu explorar um pouco mais a questão da neurociência, mas eu não achei que foi tão interessante como os outros fatos que ele colocou nos outros livros. Talvez por ele ter abordado essa neurociência de uma forma um pouco mais técnica, e trazendo às vezes uma, duas páginas só sobre o assunto. E como eu disse, sendo meio técnico, você fica um pouco perdido, e essa questão fica um pouco maçante, porque muitas vezes você não entende direito o que ele está tentando se referir. Então dentre esses quatro fatores reais que eu já conheci lendo a série Os Arquivos Bowers, sem dúvida, esse fator da neurociência em Obispo foi o que eu acabei menos gostando, mas talvez tem muita gente que vai gostar de saber um pouco mais sobre neurociência. Mas claro, o livro inteiro não se resume ao crime e à neurociência. Nós vamos ver aí como anda a relação do Patrick e da Tessa, que é a enteada dele. Principalmente agora que a Tessa conheceu o pai verdadeiro dela, e vai ter uns problemas aí no caminho entre o pai dela e o Patrick. Isso é mais um fator que deixa a gente tenso o livro inteiro, porque a gente torce pelo Patrick e a gente espera que as coisas deem certo. E no final acontece uma reviravolta que resolve essa questão, mas claro, de uma forma bem triste, que teria sido melhor se não acontecesse. Já que a Tessa e o Patrick estão novamente correndo perigo no final desse livro, isso me incomodou um pouco, porque fica um pouco cansativo, você vai chegando perto do final, você meio que já espera por isso, porque aconteceu assim no primeiro livro, no segundo também pulou o terceiro, e novamente eles estão correndo perigo nesse quarto livro. Mas apesar de ter essa previsibilidade de eles corerem perigo, tem um motivo pra isso acontecer nesse livro. E quando você tem aquela revelação de quem é o serial killer, você fica surpreso, porque você não espera por isso, e aí todas aquelas imagens do passado vêm à tona. Então acaba sendo um final bem forte, bem rápido, acontecem muitas coisas, e quando o livro termina você consegue dar aquela respirada e absorver tudo o que aconteceu. Mas como eu sempre digo, é uma super série de thrillers, pra quem é fã desse gênero precisa conhecer esses livros, o Stephen James escreve muito bem, ele consegue prender o leitor do início ao fim. Então até pra quem não gosta do gênero, se for querer se aventurar, provavelmente vão ser leituras bem tranquilas. Se alguém aí já leu qualquer um dos livros dessa série, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês gostam ou não. E pra quem também gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e de se inscrever aqui embaixo no canal, pra não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, tchau!